Wizard Vila Galvão, semana passada te mostrou qual? A do centro, que era a maior do Brasil, hoje nós estamos na segunda maior do Brasil, que também é aqui em Guarulhos, pessoal. E eu vou falar com você, papai e mamãe, olha, dê oportunidade pro seu filho, pra ele crescer na vida estudando inglês. Os pequenininhos aprendem muito mais rápido. Exato, essa unidade aqui, inclusive, tem uma estrutura única no Brasil pra receber crianças a partir de 5 anos de idade. Vocês estão vendo? Tem parquinho, tem toda a criança da Dora, tecnologia, aquela lousa, igualzinha do Globo Esporte, igualzinha do Fantástico. Exato. E falar nisso, tecnologia, mostra a nossa caneta. É a caneta que fala. Exatamente, ela ajuda as crianças na pronúncia, isso é muito bacana. Não só as crianças, os adultos também. E a Wizard sempre tem umas coisas assim, promoções, uma melhor que a outra. Fala essa aqui. Exato, pra você que é cliente Shop Tour, tá assistindo agora, liga aqui pra gente, tem 25% de desconto garantido em qualquer um dos nossos idiomas. E a promoção, concurso cultural, Volta ao Mundo? Promoção, Volta ao Mundo, entra lá no nosso site que tá aparecendo agora, wizardgordunios.com.br, tem as informações. Tem sempre um Wizard perto de você. Centro, Vila Galvão, Cumbica, Bom Sucesso, Tabuão, Picanço e São João. Aprender inglês agora ficou mais fácil e o nome é... Wizard. Wizard, você bilíngue.